Música Germano Santa Brites esclarece que para conjuntos se da coisa força ameaça a comunidade para engerir sobre o um espaço público. Secretário de Estado, assunto toponímico na organização urbana, Germano Santa Brites Dias, atual declaração lei, onde respondem a lamentação pública união com o envolvimento do membro do FFDTL e a atividade sobre a comunidade de Niaúma, de Beharia e o espaço público de Sira e a capital dele. A cidade fala de PMS, não é problema, mas vida é magnética, a minha vida é o atalho de risco, a minha vida é o atalho de risco, a minha vida é o atalho de lógica. Eu preciso de segurança para fazer o serviço para a nação. A minha vida é o atalho de risco, a minha vida é o atalho de risco, a minha vida é o atalho de risco. A minha vida é o atalho de risco, a minha vida é o atalho de risco. O FDTL não cria begging para a população, se alcança, não é problema ou não. Nós precisamos achar regressões do que a minha vida é o atalho de risco. A minha vida é tudo, mas nós sabemos quando a FDTL com drive- ground- Clicking na formularera de risco. Finalmente, a sociedade civiliza, a população, não tem a prova... E a quinta semana, a Presidente da República, na Provedoria de Direitos Humanos, na Justiça, questiona a presença da FFDT ao NIEM e o processo sobre a comunidade NIEUMA e a capital dele. Também considera-la merece a tua força ou de dunia povo. Abram Amral, Jemen.